Ora lá, quem vem do lado, os poes, sem gostos de ver Ora lá, que bravos são os, avulsões e salvos de sofrer Ora lá, quem acha que me perder é ser menor na vida Ora lá, quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar Eu que já não quero mais ser um vencedor Levo a vida devagar pra não faltar amor Olha você e diz que não vive a esconder Meu coração não faz isso, amigo Já se sabe que você só procura brilho Mas não deixa ninguém ver o que será Eu nunca fui assim, muito de ganhar Junto de uns ao meu irmão Faço o melhor que sou capaz Só pra viver, pai Até o fim Acabou E aí E aí E aí Obrigado.